E hoje o vídeo será de comprinhas! Fiz comprinhas pra casa e pra mim também, né? Estava precisando aí de algumas coisinhas e chegou lá, acabei comprando mais do que precisava Mas vamos lá que eu vou mostrar tudo pra vocês Ah, gente, a primeira compra eu já tô aqui usando, né? Que foi esse cobertor aqui que eu uso pra forrar o sofá Ele é assim, hein? Com essa lixinha, como se fosse de pelinho É ótimo, né? Eu só tava com um, aí quando sujava, ficava sem E eu comprei esse outro aqui Porque aqui tem pet, né? Eles sobem no sofá, então eu gosto de forrar Depois eu lavo e fico trocando Ficando eu passar Voltando às compras Eu também comprei capas de almofada Porque eu tive que tirar as minhas pra lavar E elas ficaram peladas, né? Então, ah, eu vou comprar outra, né? Porque aí quando uma tiver lavando, eu usar outra e aí eu vou reversando Aí eu tenho um modelo baguetezinho, né? Eu comprei essa daqui pra colocar na baguete Esse rosinha aí É parecido, né? Com essa da mantinha Eu tentei chegar o mais próximo possível Mas não é igual É próximo Aí comprei essa daqui, ó Que é o mesmo material, né? Da mantinha Só muda aqui a cor cinza Essa foi muito cara, gente Essa foi R$17,99 Eu só vi agora que não era rosinha E a anterior foi R$8,99 Então foi bacana, né? E comprei essas duas aqui também Rosinha Com frase Foi R$9,99 Eu não curto muito com frase, não Mas só tem com frase E tinha uma do cactuzinho Olha que linda, ó Mas não tinha mais assim Só tinha com frase Ou o povo vai escrever, viu? Chega aqui e vai aparecer um livro, né? Porque, ó Já tem frase Aí as almofadas com frase É A minha sala é uma página inteira escrita, né? Pronto Aí nessa loja Foram essas coisinhas Nessas capas de almofada Essa daqui foi outra loja Porque na loja das capas de almofada Que foi na loja São José Não tinha mantinha assim Lisa, assim Com o mesmo modelo daquela baguete Da fronha daquela baguete Daquela capa daquela baguete Fronha de cama Então aqui foi outra loja Que eu nem sei o nome Eu entrei Isso aqui foi R$40,00 É um pouquinho mais cara Mas Não sei porquê As estampadas são mais baratas, né? A lisa São mais caras Aí em outra loja Na Casa das Oliveiras Eu comprei esse cuscuizeiro Parece uma panela normal, né? Mas é um cuscuizeiro Eu ia comprar aquele Que o povo chama de peitinho, né? Tava muito caro, gente Era R$54,00 Só fácil de falar uma pessoa Aqui a gente come muito Eu não vou mentir A gente come muito, né? Um cuscuizeiro aqui Não vai dar não pra gente Aí eu comprei um desse Assim, gordinho É bom que o fundo da panela dele É grande O fundo da panela Do meu cuscuizeiro Hoje ele é fininho Assim Ele é daquele Que é fininho E abre assim a boquinha, né? Então a chama Passa do fundo dele Então esse daqui Vai ser melhor E aí você veio quebrar Do negócio Mas não Veio certo Com esse negócio Como é que você chamou aí Na casa de vocês? Aqui é o negócio do cusculeiro E eu vi uma gente falando É a peneira do cusculeiro Não sei o que A gente conhece tudo Como o negócio do cusculeiro A gente sabe Que é o cusculeiro Agora o nome de cientista Por isso daqui Não existe É o negócio do cusculeiro Aí ele é assim, ó Por dentro Aí vem Encaixa E dá um cuscuzão aqui, ó Não dá pra muitas pessoas, né? Mas pra mim Pra Felipe dá Só não gostei Porque a tampa Não veda bem O meu A tampa fica assim Coloca E fica bem vedada Mas essa tampa aqui Dá uma sambadinha Depois eu vou ter que Abrir assim ela Pra quando eu botar Ela ficar bem vedada Pra o cusculeiro Esquentar logo Aí comprei Esse potinho aqui Aqui de guardar O chá O creme crack Que eu já tinha um, né? Aí pode guardar Torrada também Que tem aqui na porta Mas eu não compro Torrada, né? Vai ser pra guardar O chá O creme crack Como aqui Na primeira foto Assim dá pra vocês verem Eu já tinha um Mas aí eu não sei como foi Eu sei que filho Que quebrou Aí eu disse Vou comprar outro Aí eu comprei agora Porque eu só achei agora Foi oito e quarenta Ah, o cusculeiro foi trinta e cinco Esqueci de falar O outro da Petit era cinquenta e quatro Repara que absurdo Não Olha, é assim Ele tem três divisórias Nesse que eu vou colocar A chá dá até pra dividir Aqui pelos sabores Quer dizer, pragança Pelo cheiro Aqui, não tóxico E livre, né? De BPA Sempre que for comprar Coisa de plástico Preste atenção nisso, gente Nesse é livre de BPA Pra não fazer mal aí A sua saúde Pronto Aí eu comprei também Duas velas Pra o meu filtro Quem não sabe Eu tenho filtro de barro Né? Mas eu fico muito mais ecológico Tudo mais Gasta pouco E eu gosto bastante Não me incomoda O gosto de água não Pra mim, na verdade Não tem gosto Né? Eu já me adaptei Sempre, desde criança Eu também Água e filtro de barro Então Aqui são as bombas, né? Hoje é Dia vinte e cinco Pós São João Então Temos muitas bombas Ainda E ele é assim, ó O que eu já tenho Já tá bem Desgastadozinho Então não presta mais Tem que trocar, né? A validade dele É de seis meses Se salvo engano Eu acho Aí Eu sei que precisa trocar Aqui a validade Tradicional Até o dia Ah, não De seis meses não Tem mais tempo Porque aqui tem Ah, não Aqui é quando foi fabricado Primeiro de abril A validade Onde é que tá, hein? Peraí Ah, é isso mesmo, gente É a cada seis meses Né? Aí ele já vem com As borrachinhas E a porquinha Coloquei pra gravar Na câmera frontal Toda hora eu tô olhando pra cá E eu vim de olhar pra cá Perdão Aí ele já vem com a borrachinha Dá pra ver E a porquinha É diferente Do que eu tenho, né? A borrachinha só Mas a porquinha É a mesma coisa Aí pronto É só Trocar lá E eu vou vir no Instagram Que o outro serve Pra colocar como Um dreno pra plantas Então quando eu for fazer Uma das minhas plantas Eu vou usar ele Não vou jogar no lixo, né? Só vou jogar essa parte Realmente de plástico Que não servem Só pra reciclagem Pronto De casa Foi isso Tem umas coisas Que eu comprei pra mim Barra casa, né? Que foi em outra loja Foi no Armário Mundial Aí eu tava precisando Dessas Dessas presilhas Tem gente chamada De enforca-gato Tem vários nomes Mas Eu tava precisando Dessas Dessas Negocinho aqui, ó Tá vendo o que é? Foi Nove em cinquenta Com Sessenta unidades, né? Aqui tem vinte Unidades Vinte e vinte Então pra mim foi bacana Porque no final do ano Eu tava procurando isso aqui E parecia que era ouro Só tinha do grande E era caríssimo Aí Pronto Foi isso Ah Também outra coisa Assim aleatória Eu comprei a agulha, né? Pra quem não sabe Eu costuro Aí eu tava precisando De agulha pra máquina De ferruja Não tem De ferruja ou quebra Aí eu aproveitei Que nessa loja Tinha agulha de crochê Também Aí comprei duas Agulhas de crochê Do número que eu mais uso, né? Que é o número três e meio Aí eu comprei essa Com cabo de silicone Que é o que eu já tenho Eu já tenho com cabo de silicone E comprei essa Com cabo de madeira Para experimentar Porque eu comprei duas Porque uma vez Eu só tinha uma Aí bem no meu encomenda No final de semana Ela arrebentou Essa parte de silicone Eu não tinha mais como usar Aí Tive que comprar Na segunda-feira Outra E virar a noite Pra poder Ontar meu compromisso, né? Aí agora Eu já tenho Uma velhinha E uma nova E comprei mais essas duas Pra deixar guardado Porque é a agulha Que eu mais uso Então não vai perder, né? Vai ficar aí Quando arrebentar Tem outra Aí nessa loja Os palitinhos de unha Tavam bem baratinhos Aí eu comprei Dois e cinquenta Com duas unidades Quando eu comprei Nessa loja de cosméticos Um desse é uns É cinco de centavos Então eu comprei Essa aqui Já é vinte e cinco centavos Né, gente? Façam aí as contas pra mim Comprei mais o quê? Aí eu comprei Essas duas fresilhas Fresilha tá muito cara aqui Seis e cinquenta, ó Acho que é porque Ela é assim De acrílico De acrílico Que é esse plásticozinho Assim transparente Além de ser mais cara É mais frágil Ah, mas aí eu achei bonita E comprei essa mesmo Mesmo sabendo Que não vai durar Como a outra Aí eu comprei Essa assim Porque eu tava Calando da república Aí eu só tinha Uma, duas Fresilhas Na verdade, né? Aí a rosa Quebrou Torou Aí eu só fiquei Com uma Que nem tá por aqui Uma que ela é Ela é bem esquisita Assim Ela não prende o cabelo, não Você bota e ela não aperta o cabelo, não Só que parece que não tá com nada E fica a carne soltando Me dá um ódio Aí eu comprei essas Aí eu comprei também Essas duas assim A pequenininha Foi um e vinte Tirar do plástico Dá pra ver melhor Assim A gente chama de piranha, né? Aí foi um e vinte Sessenta centavos cada Bom, quando eu tiver Próximo cabelo Aí eu prendo uma Parfuma com outra Quando eu tiver Fazendo selagem Então eu vou fazer selagem No final do ano, gente Meu cabelo tá caindo demais Não sei se é isso Mas pelo sim, pelo não Mas eu vou fazer No final do ano Então lá Final do ano Quarenta E eu também comprei Esse negócio aqui Só vi no Instagram Que foi Dois noventa e nove É, foi Eu acho que foi bom, né? Se vai prestar Aí já é outra coisa Não sei se vocês já viram Que põe o cabelo Aqui no meio Ele tá até Grudado ainda Pronto Aí passa o cabelo Aqui no meio Aí, gente Passa assim E depois você enrola E rola E rola o cabelo Faz tipo um coque E aí, aí Prende assim Eu gosto de ir preso Meu cabelo assim Falando Que eu acho que ele Embaraça menos Aí pronto Ficaria assim preso Mas eu tô vendo Que não vai durar muito Porque tipo um arame Aqui Aí tudo que fica Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha Vai quebrar Vai se romper, né? Deixa eu ver Mais Ah, eu também comprei Vários brinquinhos Mentira Comprei quatro brinquinhos Pra usar aqui Não sei se dá pra vocês verem Mas eu tenho Cadê? Um, dois buraquinhos aqui E um aqui em cima Tem uma época que eu uso Tem uma época que eu paro de usar Não é É depende da minha preguiça Mas aí eu tava sem brinquinho, né? Pra colocar aqui Quando eu queria Procurei uma semana dessa aí E não achei Aí eu comprei, né? Tudo pequenininho assim Esse aqui foi Ih, tá estourado demais Ó, ó Dois e noventa e cinco Esse Aí esse aqui, ó Quatro e noventa e nove Esse daqui Em três reais E esse daqui foi Dois e noventa e cinco Vou tirar do clássico E fica melhor Aí porque eu comprei quatro Porque eu tenho brincos Que são parecidos com eles Que são maiores Aí eu comprei pra quê? Quando eu tiver, né? Com eles Eu boto os outros Pra fazer tipo um conjuntinho Aqui Esse é o Acho que dá pra ver melhor, né? De Asinotes Esse aqui é o Imitando, né? Uma pérolazinha Né? Que eu vou usar junto com esse Aí quando eu tiver com esse da pérolinha Aí eu boto esse das pérolazinhas Calma, gente Esse aqui, ó Da pedrinha Eu tenho um brinquinho assim Também Deixa eu ver se assim É uma pedrinha E ele é douradinho É só isso mesmo Mas essa pedra Brilha com a beleza Isso aqui vai ficar tudo preto em breve, né? Mas eu vou passar Esse malte E esse aqui, ó É uma bolinha dourada Dá pra ver É só isso mesmo Bolinha douradinha Deixa eu botar aqui Pronto Aí pronto Eu vou passar o esmalte, né? Pra eles dourarem um pouquinho mais Na verdade eu não vou passar esse malto Eu vou passar a extrabrega da Cororama Da Cororama Esse aqui, ó Que eu já comprei Quem assiste meus vídeos sabe que eu amo muito Eu não vivo sem ele Sempre que eu uso mal com minhas unhas Eu gosto de passar ele O brilho fica mais brilhoso E a adorabilidade também fica incrível, né? Das unhas Então foi R$6,99 Sempre é caro E comprei escova de dentes Uma pra mim Uma pra Felipe Tava caro, eu achei R$2,99 Pensei que era R$2,79 Como tava no anúncio Mas aí eu acho que era Outra escova Pronto Essa aqui foi nas americanas E aquelas outras comprinhas anteriores Foram no armário mundial Pronto E agora As últimas comprinhas É porque senão eu ia falência, né? Aí eu tava precisando de makes Porque minhas maquiagens Foram tudo por pasturkuia, né? Venceu tudo nessa pandemia E eu nem sequer usei Não é a maior dor do mundo Mas eu ia fazer o que? Andar maquiada dentro de casa? E eu como? Aí eu comprei esse trio aqui Pra Preenchei sobrancelhas Da Playboy Tá diferente as cores, gente É mais escuro, viu? É por causa da luz aqui R$12,00 Na loja Mais Amor Comprei esse pó Da Luizance 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 Nunca sei como é que fala Foi R$8,90 Gostei Baratinho, né? Gostei E a outra loja tava de R$15,00 Repara que eu sabia? Essa aqui é a cor 5 Espero que eu tenha acertado Aí eu comprei esse Sabonete facial Da Ruby Rose Pronto, está melhor Foi R$19,90 Achei caro O nome é Argila Rosa Achei caro Espero que seja bom, né? Que minha pele é oleosa Cheia de espinha E acne e tudo mais Mas as minhas espinhas Eu descobri, né? Que a piora delas É por causa da lactose Aí também comprei esse Essa máscara de cílio Incolor Foi R$15,90 Também achei caro Já tenho comprado R$9,90 Mas já tomei errado É muito tempo, né, gente? As coisas estão aumentando Assim, disparado, né? Mas já foi R$15,90 Então acho que barato, barato mesmo Só foi o pó, né? Se vocês já compraram essa marca aí Ou sabem os preços Comenta aqui embaixo Pra saber se foi caro Mesmo se foi barato E comprei esse pincel aqui Chanfrado, né? Que é a escovinha E o chanfrado aqui Foi R$13,90 Eu tirei aqui da embalagem Da Macrylan Eu gosto dos pincéis da Macrylan Eu já tinha um Pra sobrancelha Só que aí como eu vi Que essa É uma pastinha Não vai dar certo Porque eu tenho Tenho que precisar de outro Porque o preços Da sobrancelha Que eu tinha antes Era em pó Aí dava certo Mas agora não vai dar certo Porque esse daí Que é um cremezinho Aí eu comprei esse Tá vendo? Escovinha na ponta E chanfradinho assim na outra Eu não mando maquiagem De maquiagem todos os dias, né? Mas aí eu gosto, né? Tipo amanhã tem mista Aí eu gosto de fazer Uma makezinha Aí eu comprei essas coisinhas Que eu estava necessitada Não tem mais nada Tudo venceu Tudo Então, gente Essas foram as minhas compras Ah, essas últimas compras Foi na loja Tudo na loja Mais Amor De maquiagem Essas últimas compras De maquiagem Quase não saem Essas foram as minhas comprinhas Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo Se você tem alguma coisa aí Deixa aqui nos comentários Se foi caro Se foi barato Se você já comprou mais caro Se você já comprou mais barato Se eu gastei muito Se eu gastei pouco Se vocês gostam, né? Dessas coisas que eu comprei aqui De maquiagem Vocês têm costume De usar essas marcas Sorriso Obrigada Então Esse foi o vídeo Espero vocês No próximo Beijos E até o próximo vídeo